Alô, boa noite, malta! Estamos aí para mais um I AM Lifestyle à conversa com hoje. Temos um grande DJ Kwan, old school. Deve ter aí uma história fixe para nos contar. Eu estou curioso, não o conheço pessoalmente, mas vou conhecê-lo agora. Ele já está cá. Bora aí, malta! Let's go! Bora, bora, bora! Boa noite, malta! Estamos aí para mais um I AM Lifestyle. Boa noite! E Kwan? Estás bom? Está tudo bem. E tu, estás bem? Tudo a andar. Estás me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, perfeito. E tu também? Também, tudo a andar. Perfeito, meu. Espetacular. Olha, a gente nunca falou pessoalmente, pai não. E pá, eu acho que cruzamos lá para pôr as horteclubs ou aí algumas coisas no Porto. Possível. Ser humano e coisas do género. Eu lembro-me de me ter cruzado contigo. Se calhar não perdemos muito tempo a falar cá no Porto, para falarmos, mas sim, eu lembro-me de já me ter cruzado contigo lá para cima. Até, se calhar, mais para trás, a horteclaba antiga e coisas do género. Sim, Precida. Tu também foste lá ao quarto. Eu sou daqueles que ia tocar, daquela malta de Lisboa que ia tocar, e depois dormíamos à porta, para fazer tempo para apanhar o comboio. Uau. Vai já nos contar isso tudo. É o antigo que eu sou. É, já és bastante. É o tempo que não havia, por motores de festas, nem havia condições, nem havia sítio para dormirmos. Tinhas de fazer tempo para depois apanhar o comboio de volta para Lisboa. E eu lembro-me muito bem, dormimos à porta do horteclaba antiga ali em Gaia. Muito querido. Alguém em frente, não sei se aquilo era a Câmara de Gaia ou o Tribunal, tinha ali tipo assim um quadrado, um square ali, e também o membro da malta dormir ali também a fazer tempo. Já de manhã. Incrível. Olha, desde já, antes de começar aí na tua viagem, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. Estamos aí à conversa, e olha, já que não falamos, vamos falar aqui um bocadinho, e eu também para te conhecer um bocadinho melhor. E obrigado, acima de tudo, por teres aceito o convite. Claro que sim. Claro que sim. As pessoas também ainda vão tanto por casa, acho que, não sei como é que está aí no Porto, mas aqui em Lisboa, se irão hoje umas medidas novas e isto vai aportar de novo. Portanto, o pessoal está por casa, espero eu. E é preciso entretenimento, e é preciso de conteúdo. Eu acho que o pessoal está um bocado, eu deixei de fazer os lives, tantos lives, como fazia, e sets, porque acho que o pessoal está um bocado também cansado dos lives. Talvez este formato de talk, que eu também já fiz, seja um formato se calhar mais fixe e mais interessante, pá, faça tantos DJ sets e tantos lives que andam por aí no Instagram. E depois no Instagram também faz das suas e corta-nos os lives, claro, de direitos da altura, que é algo também que já devia estar resolvido. Mesmo, a nível de música é complicadíssimo. Na verdade, os próprios artistas, se calhar, que são motivo do bloqueio e do final do streaming, eles próprios, se calhar, não queriam que isso acontecesse. Porque, na verdade, nós como DJs estamos a promover a música deles e a espalhar a mensagem. Mas, pronto, é um evento antigo. Sim, sim. Também a minha intenção com os lives começou numa de entretenimento, assim, até começou mais para falar com malta da dança, mas, olha, comecei logo a falar com uma da dança e, a seguir, comecei a pensar, não, mas a minha cabeça é mais hip-hop e eu tenho que falar com DJs, com writers, MCs. E comecei a desenhar um panorama, um documento, que eu achei bem interessante e toda a gente também achou. E é de guerreiro, não é? Porque estar aqui quase todos os dias a falar com writers, b-boys, DJs, não é fácil, mas é fixe, é enriquecedor e acho que tu dá um contributo também para a cultura de uma forma genuína, sem qualquer interesse, percebes? E tentar ligar a malta toda que gosta de hip-hop. Estás a ver? Essa foi a minha intenção. Sem dúvida. Respecto e parabéns pela tua iniciativa. Também já vi alguns. Vi com o D.E., Clioce, e vi mais um ao outro que fui passando. Pá, sim, já os parabéns porque fazer isto todos os dias é incrível. Mesmo? A cobrir. É incrível, e espero que o pessoal também reconheça isso e vá passando para te dar o apoio do Moreno. E obrigado mais uma vez pelo convite. Na boa. Obrigado, meu irmão. Olha, eu fiz aí umas perguntas para os convidados. De coronar, eu costumo fazer perguntas para os convidados todos e pesquisar um bocadinho também sobre a história, sobre o trabalho. Uma só pode-se cruzar, pode conhecer o nome, mas nunca aprofundou muito, nem conhece muito do trabalho individual de cada um. E eu fiz, faço sempre uma linha condutor, um fio condutor, para ter aqui um, não é? Uma linha, para nos podermos orientar. E pronto, eu vou começar. Podemos começar a nossa viagem? Vamos embora. Aí, grande viagem de DJ Kwan, malta. Fiquem aí. Agora isto também vai depender um bocadinho da tua memória, que é, qual foi o teu primeiro contacto com o hip-hop? Não é porque uma coisa bem antiga. Vamos lá. Qual foi o teu primeiro contacto com o hip-hop? Tchau, isto aqui tens de fechar pela memória. Acabam por ser um bocado memórias perdidas que só mais tarde é que tu vais recuperar. Eu lembro-me bem de ser puto e ter um amigo meu que ouvia, que ouvia, na altura, afirmar as coisas de rap, que nós ainda não sabíamos o que é que era, que na verdade nem era rap. Eram cenas de break-beat do Harki Kabambata, coisas que nós ouvíamos sem ainda saber o que é que era hip-hop e a cultura hip-hop. Era apenas música que na década de 80 apareceu ali no meio da década de 80 e que nós ouvíamos para dançar nas festas de garagem, a tentar dançar a break-dance, mas eu sou de uma geração que a meio da década de 80 foi confrontada com o... Estou, estou. Estás por aí? Estás por aí? Isto está aqui a parar um bocadinho. Deve ser a malta a estar a entrar, não é? Calma. Não percebi, não percebi, brother. Isto cortou, isto cortou. Está a empancar um bocadinho a internet. Estás por aí? Ok. Estás bem? Estás por aí? Estás por aí? Estou, agora sim, agora sim. E tu, estás me ouvindo a mim? Só agora é que comecei a ouvir de novo. Pois, ok. Não sei se foi a tua net, eu continuei aqui a ver-me, ou se foi a minha, não sei. Ok. Isto às vezes para, mostra o outro também. É na boa. Ok. Temos um bocadinho de calma. Então, estava-te a dizer, acho que o pessoal da minha geração, nos anos 80, ainda era um puto, era novo, mas fomos ali todos expostos aos filmes de breakdance que vinham dos Estados Unidos, Wild Style e por aí fora. E, portanto, nós não seguimos o canal de cultura hip-hop. O Beat Street. Aquilo era, basicamente, era música para as nossas festas de garagem e para o pessoal dançar e, pai, depois lembro-me, lembro-me perfeitamente, lembro-me perfeitamente disso e lembro-me perfeitamente de uma festa na minha escola secundária em que ouvi o LF My Love, aqui em Del Segundo, dos Atrap Call Quest, do primeiro disco deles, para que na altura também não fazia ideia do que era, mas lembro-me perfeitamente dessa música. Era um amigo meu, que era DJ, que estava a passar a música num desfile de moda que houve na escola secundária, eu lembro-me perfeitamente dessa música. E, mais tarde, é uma memória que eu recuperei mais tarde e, possivelmente, foram esses os meus dois primeiros contactos com cultura hip-hop. Primeiro, através do África Bambata, o Looking for the Perfect Beat, quando ainda era mesmo novo, e as festas de garagem com o breakdance e depois, já na escola secundária, a Trap Call Quest. Então, tu já dançaste no segundo? Já dançaste? Pessoal da minha geração, é muito raro encontrar-se alguém que não tenha tentado dançar breakdance. Aliás, se fosse ver os mundos complexos, nós fazíamos barrels, às vezes, nos concertos, num momento de descontração e de, na verdade, de entertainment, fazíamos uma barrel uns com os outros e, às vezes, chamá-los. Incrível. E chegámos a ter b-boys no espetáculo. Chegámos a ter malta a dançar no espetáculo e fazemos uma batalha com eles na brincadeira. Obviamente que a nossa ligação à cultura hip-hop é do tempo em que havia um respeito enorme por todas as vertentes e nós, é pá, temos um, temos um, temos um, eu digo temos, porque nós ainda vamos fazendo coisas juntos, apesar dos mundos complexos estarem em hibernação. Olha, hoje saiu um single novo de Mundo Complexo. É os anos do Tranquilo, é os anos dele. E ele quis lançar um single, uma música nova, nos anos dele e convidou o resto da malta do Mundo Complexo para gravar um som há uns tempos e acabou por ser um cena tranquilo fit-se em Mundo Complexo, que, na verdade, é um som do coletivo produzido por outra mídia. E, portanto, há de ser com o Cudé, um dos fundadores do Mundo Complexo, é um dos pioneiros do grafite em Portugal, o Youth, né, que há pouco tempo. Portanto, nós temos um tempo em que todas as vertentes eram apreciadas e vimos nesse tempo que o dídeo tributo era prestado a todas as vertentes do hip-hop, algo que, infelizmente, está um pouco perdido nos tempos que correm. Acho que, por exemplo, o DJ perdeu muito do seu, do destaque que tinha e o mesmo grafite é uma vertente que, em muitos momentos, quase acaba por se distanciar do hip-hop, face à vertente artística que tem, e isso sempre aconteceu. Sempre conheci o pessoal que fazia grafite e que não era super fã de hip-hop, por exemplo, e isso sempre foi perfeitamente normal. Exatamente. Hoje em dia, mesmo b-boys, que podem nem curtir hip-hop, gostam de breaking, e gostam de breaking, nem tem, se calhar, o conhecimento, sabes, é uma coisa que era fixe voltar um bocadinho para trás, nesse sentido. Não, estou pelo menos a ver um bocadinho e com toda a informação que tu tens disponível e os meios que tu tens para ir buscar a informação que nós não tínhamos. Se tiveres um bocadinho de curiosidade de perceber de onde é que isto vai, para saberes também para onde é que vai, pronto, acho que não fazia mal nenhum, só que hoje em dia a informação é consumida tão rápido, e as pessoas querem que as coisas aconteçam tão rápido que isto não acontece. Eu lembro-me que quando eu comecei a fazer scratch, eu já tocava, já tocava discos, tocava hard rock e outro tipo de coisas, e os vinis conseguia abanhar, e depois ali, na verdade para mim, o contacto com a cultura hip-hop, depois daqueles dois momentos que eu disse quando era miúdo, aconteceu a partir de 94. Quais são, e quais são, desculpa, se não vou-me perder aqui no Vigão Motor, que vai dizer, já estás a responder aqui as cenas que eu tinha para te perguntar, e não é por mal, não é por mal, é só para te perguntar aqui um bocadinho. E quais foram as primeiras pessoas que tu conheceste da cultura hip-hop e do movimento hip-hop? Exatamente falar nisso, porque para mim foi essencial os anos de um date skate, por exemplo, foi uma coisa que mudou a minha vida de muitas maneiras. Pelas pessoas que eu conheci, por ter contacto com diferentes tipos de música, desde o punk, ou hip-hop, ou jazz, a malta do skate sempre teve gostos muito ecológicos, e a música sempre teve ligada ao skate, inclusive há filmes de skate épicos que têm partes muito importantes e partes de manobras, toda a gente se lembra, que estão associadas às vezes a alguma música, e que eu ainda me lembro de ver essa parte desse skate e associar a certas músicas. Para mim foi essencial porque foi a andar de skate, eu conheci o Dé, já na altura o Dé fazia grafite, porque ele era um dos pioneiros do grafite em Portugal, e ele tinha uma banda de punk rock na altura, que era os Garagens 7. E eu na altura estava sempre com ele a andar de skate, ia para os conceitos dos Garagens 7, portanto nós ouvíamos hip-hop, ouvíamos punk, ouvíamos metal, e as nossas influências também, e a música que nós fazíamos com o Mundo Complexo era muito diversa também por causa dessas influências. Isso foi essencial para mim porque houve uma altura que o Dé começou a virar para o hip-hop, e começou-se a juntar a outra malta que já fazia hip-hop, e eu também fui acompanhando, e eu acompanhei os dois primeiros anos do Mundo Complexo em 98, mas a partir de 2000 os juntei com o Tranquilo, e já lá estava o Tony e o Dé, e pronto, a partir de 2000 os quatro, que era o Núcleo dos Mundo Complexos, já lá estávamos. Mas na verdade, o envolvimento de cultura hip-hop para mim começou a partir de 94, que foi quando eu comecei a andar mais com o Dé, e com a cru de grafite dela na altura, que era os PRM, tem o Núcle Máfia, provavelmente a primeira cru de greve portuguesa, nomes como O Jam, Obey, o Alain, etc. E portanto, para mim esse foi realmente o primeiro e o verdadeiro contacto forte com a cultura hip-hop, cheguei a ter um tag dele, e a fazer também um tag com eles, e... Qual era? Lembras-te do teu tag? Era Planet, Planet. Planet, Planet. Planeta, mas em inglês, Planet. Planet, sim, 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 sim. Altamente. E aos poucos eu também já era DJ nessa altura, já tocava outras coisas, já tinha geradiscos, já tinha mesa de mistura, etc. Eu queria-te perguntar mesmo isso, como é que surgiu o teu interesse pelo DJ, hein? Porque descobri a partir de 94 com o meu contacto com o Tripop, olha, agora estou-te a perder outra vez. Pois, é como eu. Ok, ok, pronto. Ok. Estás-me a ouvir? Estou, estou, estou. Voltou. Pá, basicamente eu a partir de 94 com o envolvimento assim mais com a cultura hip-hop e começar a descobrir, pá, todo este mundo, este movimento, e a pertencer a uma comunidade, que acho que isso para mim foi o mais importante, o mais interessante. Também comecei eu próprio a tentar encontrar o meu papel no meio, na cultura. E para mim era algo mais óbvio, era o DJ, porque eu já tinha o material, já sempre gostei, de música e já tocava. E quando comecei a ter contacto com o Scratch e a perceber o desafio que era e o quão diferente era, através de, pá, ir à casa do Cruz Feider com Malta, ou em casa do Jam, ou ver o Acessing, que são pessoas, foram as pessoas que me influenciaram na verdade no início. Comecei a perceber que havia ali alguma coisa diferente, tipo o desafio de um DJ de hip-hop era bastante diferente dos outros DJs, que basicamente só misturavam. E um DJ de hip-hop ligado à parte mais técnica, pá, fazia coisas incríveis para mim, aquilo que eu nunca tinha visto na altura. Não sei, foi o meu campeonato nas K7 VHS, etc. Pá, tudo aquilo foi um mundo novo que serviu para mim e eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. O desafio era muito maior do que no gira-discos e pronto, e a partir daí, a partir de 98 comecei a fazer Scratch, influenciado por todas estas pessoas que eu referi e ajudado por eles. E pá, e tive, se calhar o primeiro ano, nem saí do quarto. E estive a treinar, os dois primeiros anos a Malta ia no verão. Eu estava completamente, pá, viciado como DJ, que é algo que hoje em dia é impossível tu teres um miúdo hoje que fique, se calhar o tempo que eu fiquei a treinar, em juntar músico, em juntar músico, em comprar videonins, preocupado em investigar hoje em dia. Não há essa paciência e se calhar ao final de dois ou três meses os putos já estão de cá numa festa. O acesso à música é muito mais fácil, é só ir ao neto e comprar. Eu tinha que ir às férias das velherias, que foi muitas vezes buscar discos antigos, ou na altura à Godzilla, comprar os primeiros vinis, etc. Portanto, eram outros tempos. E mesmo, incrível. Na altura era tua, porque dificilmente alguém iria ter os mesmos discos, porque não vinham assim muitas cópias de todos os discos. Portanto, era muito mais fácil cada DJ ter o seu próprio set e ter o seu próprio estilo a começar a demarcar-se nos outros, porque, óbvio, toda a coleção de discos começava à diferença. Hoje, as pessoas vão ao YouTube ver um set de um DJ que vai estar e... Completamente. Incrível. Olha, e as tuas... Olha, e as tuas... Olha, e as tuas... Olha, e as tuas... Estás a ouvir? Agora eu deixei-te ouvir outra vez. Isto está a parar boas. Já, já, isto está a parar boas. Eu acho que é da tua conexão. Não sei se é do sítio da casa onde tu estás, ou se estás com... Pai, isto não... Não pôres dados. Já, vou pôr dados, mas... Já, mas eu faço aqui todos os dias e, normalmente, está tudo bem. Hoje deu... E agora? Ficou fixe. Tudo raio. E agora? Está bem? Estou a ouvir bem agora. Eu acho que sim. Ok. Para já. Ok. Está fixe? Para já está a correr bem. É pá, basicamente, foi-se os meus primeiros contactos com a cultura hipópica e com o DJ, não é? Com a cena do DJ. Olha, e as tuas... Já, e as tuas... As tuas referências... Tu te sabes que tiveste um contacto com dois grandes DJs, na minha opinião, dos melhores que sempre tivemos cá em Portugal, que é o Cruz e o Nel Assassin. Mas quais eram as tuas referências para além deles os dois? Na verdade, as minhas primeiras referências foram os DJs de cá e foi o Cruz Feira. Em altura comecei a ir com o D.E. e com o pessoal à casa do Cruz e a conhecer o trabalho dele, não conhecia bem o Cruz. E o Nel Assassin, nós fomos aqui de Carcavels, portanto, foi das pessoas também que mais me ajudou e eu ia até a casa dele. A visualização quando tu estás a aprender a fazer scratch, etc., é muito importante. E também o Jam, também um dos pioneiros aí do GF em Portugal, que na altura começou a produzir e começou a scratchar. O nome DJ Trinta Paus, também um dos melhores nomes de sempre. Trinta Paus. DJ Trinta Paus. Ele era writer, não era? Ainda é, é o Jam. É o Jam, exatamente. É um dos, é um dos, é também um dos pioneiros do grafite em Portugal. Pois é isso. Ou seja, para tu perceberes que o pessoal da Velha Guarda sempre teve esta emoção um bocadinho de querer conhecer as vertentes todas e, na verdade, tentar perceber também como é que podiam brincar com essas vertentes e começar a produzir ou começar a fazer scratch, já faziam grefe. Sempre houve essa curiosidade, que eu acho que hoje em dia também se perdeu um bocadinho. As pessoas tendem a especializar-se numa coisa e a fazer aquilo que mais gostam de fazer. Mas tu vas a ver, há muita gente da minha geração e o pessoal do Old School que, é pá, dança na brincadeira, já cantou, já tocou em algumas festas, etc, etc. Já. Já, é verdade. E eu acho que eu tive essa fome e essa vontade de conhecer, de conhecer as vertentes. E fazer parte da cultura hip-hop, no fundo, era essa avianção que nós tínhamos. Diz, diz, diz. Desculpa. Não era isso. Não sei se não. Estava a concordar contigo. Sim, com algumas interrupções às vezes, mas acho que sim. Estou a ouvir. É como eu. É como eu. Olha, e o movimento de hip-hop que, nessa altura, que tu tinhas, com o Deco, essa malta, como é que era? Tu eras de onde? Ou és de onde? Mesmo qual é o teu sítio onde tu vives? Nós estamos aqui os outros de Carcavelos. De Carcavelos, já. De Carcavelos, já. Barra Carcavelos. Somos todos aqui. Já. E eu já conhecia, pá, eu já conhecia a malta toda, mas nós temos a banda. O Dez já conhecia do Secreto. O Duda, o Tranquilo. Pai, eu conhecia desde miúdo, que ele também morava aqui perto. E lembro-me de ir para concertos em Cascais, no famoso dramático Cascais, onde foram os primeiros concertos de método e uma data de banda de Caviar. E lembro-me de ir com ele para lá, de juntar um grupo daqui e lembro-me dele. E lembro-me dele, ele fez bodyboard também durante muitos anos. Aqui a zona de Carcavelos é uma zona de surfada também e de esportes do mar. E, portanto, há aqui muita malta conhecida a fazer isso também. Bem, o Tony também me lembro dele desde cedo. O Tony foi também um dos primeiros DJs de hip-hop em Portugal. Foi um dos primeiros a fazer scratch e a tocar. Teve projetos, pré-projetos de hip-hop também já há muito old school. Antes do Rap Publica e também durante o Rap Publica. Foi uma das pessoas que participou no Rap Publica. Era uma personagem aqui também, uma figura conhecida aqui da zona. Portanto, nós todos já nos conhecíamos, na verdade. De uma maneira ou de outra, amigos conhecidos, andar de skate, estar na praia, whatever. E, portanto, acabou por ser engraçado como é que nos encontramos depois. Fomos juntando as peças todas e como é que, em 2000, nos juntámos todos. Incrível. Não foi em 99 que conheceste a cena do... Vocês se juntaram, os Mundo Complexo. Epá, como é que... Os Mundo Complexo, na verdade, começaram em 98. E era o 30 Palos, na altura o DJ. E era ele que produzia os primeiros temas. E era o D.E. e o Tony. Pronto. Ok. Depois, entre 98 e 2000, eles foram fazendo coisas e o... O DJ depois deixou de ter tempo. Também começou a fazer mais graf, etc. E ali, a partir de 2000, eu entrei como DJ e já batava o D.E. e o Tony. E juntou-se também o Dudo, tranquilo. Ficámos os quatro. Foi aí que ficou o núcleo duro dos Mundo Complexo, que ainda se mantém até hoje. Apesar de nós não estarmos no ativo já há alguns anos. De vez em quando vamos nos juntando. Há dois anos. Penso que foi há dois anos. O meu irmão, o Bico, fez um single também que convidam-nos para participar. Hoje saiu também um single onde participam os Mundo Complexo. Apesar de nós não estarmos no ativo. De vez em quando surge a oportunidade de nós irmos para estudar. Para juntar. Nem que seja para nós relembrarmos os velhos tempos e estarmos juntos. Pá, vale a pena sempre. Não é nada de super sério. Não é um regresso. Mas nós gostamos de estar juntos e fazer música. Pá, é um bom contexto para isso. Já, isso é o mais importante. Olha, e agora? Fala-nos um pouco dos álbuns de Mundo Complexo. Como é que foi o processo disso? Nós começámos a ensaiar em 2000. Pá, curiosamente o Cruz também teve um papel importante nisso. Porque nós ensaiámos uns tempos na Encruzilhada, lá na Cava do Cruz. E nem sempre falamos nisso. Nós às vezes esquecemos que estivemos ali uns meses em casa dele. Que ele nos cedeu ali a Cava do Rio para nós ensaiarmos. Porque depois fomos para a garagem do amigo nosso que era o Mena em Carcavelos. E foi aí que nós fizemos mais ensaios, antes de arranjarmos outros sítios também. Mais profissionais. E nós começámos a ensaiar. Pá, e tocámos bastante antes de sair o álbum. Tivemos a oportunidade no ano antes de sair o álbum. Tocar muito. Inclusive, antes de sair o disco, tivemos a oportunidade de abrir para os Delas Soul. No Coliseu do Lisboa. Com o Centro, os Micro e com outros projetos. Foi tipo um marco incrível para nós. E de conhecer os Delas Soul. Que já era uma das minhas bandas favoritas. E pronto. E depois o primeiro álbum saiu. E às vezes até me esqueço. O primeiro álbum saiu em 2002 ou 2003. Eu agora não me lembro. Sabes que eu perconeci um bocado no Zé. Mas foi o primeiro álbum. Na altura surgiu um bocadinho... Surgiu como algo um bocadinho diferente do hipócrita que se fazia na altura. Porque nós sempre tivemos hipócrita mais melódico. Até mais... Se calhar das primeiras aproximações ao pop. Se calhar justamente depois do Weasel. Com referens fortes. E nunca tivemos uma mensagem muito hardcore. Falávamos muito sobre amor e sobre as relações interpessoais. E até sobre... Fazemos um bocadinho a nossa própria terapia. E sobre os defeitos do ser humano. E como é que nós podíamos melhorar. Sempre tivemos uma mensagem muito positiva. Tínhamos sempre uma outra música também de mensagem social. Porque isso já vinha do nosso passado. Do punk hardcore. E nós nunca perdemos isso. Mas nunca tivemos uma mensagem muito hardcore. Nunca fomos uns gajos assim zangados a fazer música. Pelo contrário. Sempre quisemos espalhar uma mensagem de amor. E acho que foi essa a diferença também. Foi isso que marcou a diferença quando nós surgimos. Depois fizemos... Vocês fizeram dois álbuns, não foi? Acabou... Dois... Fizemos dois álbuns originais. O segundo... O segundo acabou por ser... O Estamos Juntos acabou por ser até por uma editora do Porto. E o convite do Martínez. A Mata... Da... Ai, caroças. Da... A editora dos Matos U, na altura. E que fez tantas edições. Não me estou a lembrar. Não, na memória. Não tem problema. Pode ser que alguém que esteja aí a ouvir se lembra da editora do Martínez. Dos Matos U. Eu nem sabia... Vê lá, eu os conheço. Eles são daqui, eu conheço, pessoalmente. Eu nem sabia que eles tinham tido editora. O Martínez, que era um do... Sim, sim. Matarroa. Obrigado. Matarroa. Matarroa. Nós editámos... A Matarroa. Pela Matarroa, estamos juntos. Ok, mas eu não sabia que isso... Isso não era uma editora, bro. Agora acho eu. Ou era? Não. Matarroa? A sério? Sim, sim. Claro que... Teve muitas edições. Teve muitas edições de Matarroa e do... Para além dos Matos U, de Matarroa e do Norte. Ok, não sabia. As primeiras coisas do Queso saíram pela Matarroa, por exemplo. E pá, e outros artistas aí do Norte que... Eles tiveram bastante edições. Antes da nossa. Olha, não sabia. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Já, 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 já. Ok. Obrigado. Eu não sabia, malta. Desculpem a minha ignorância. Eu sempre ouvia... Tipo, sempre que ouvia, tipo, Matarroa, pensava que era da cena de Matosinhos. Eu sou de Matosinhos, Matarroa. Matosinhos, quer dizer... Porque era associado. Porque era associado. Sim, 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 sim. E o sábado eu estaria à conversa com o Martínez, no próximo sábado. Ah, boa, boa. Eu acho que eu fiz anos de casar. Manda-lhe um abraço. Sim. Sim, acho que eu acho que falasse sobre a Matarroa, porque é um... Vou falar, vou falar. É um marco da história do hip-hop nacional e do Norte. Pá, eu também. Vou falar, senhora. Acabamos de ter um terceiro disco. Foi o nosso último disco. Não foi um disco de originais, mas foi um disco chamado Dez Anos, Dez Manos, que era uma espécie de disco. Não queríamos fazer um best-off, porque achámos que era um bocado presunçoso nós fazermos um best-off na altura, mas entregámos a nossa discografia a alguns amigos que fizeram um álbum de remesturas de músicas dos Mundo Complexo. E foi o nosso último disco. Foi um disco de remesturas que saiu para aí em 2011, Salvo Eiro. Ok. Agora não me recordo. O nosso, penso que sim, foi onde tinha a remestura do Sam daqui também do É Isto Que Eu Quero, se calhar dos nossos temas mais conhecidos, foi dos últimos videogotipos que fizemos. Os de Uriza tiveram lá uma remestura e tivemos lá várias remesturas de muita gente, de amigos que não eram álbum de originais, mas foi um álbum que saiu só para a net e tínhamos uma edição limitada de sedência que tínhamos nos concertos, etc. Portanto, acabámos de teres três álbuns. Dois de originais e este de remesturas. Então, podes... E depois hibernámos, há alguns anos. Podes dizer o nome dos álbuns e onde é que as pessoas podem encontrar? O primeiro, acredites ou não, o segundo era o Estamos Juntos, que foi o tal que saiu pela Matarroa, e depois o terceiro de remesturas era o Dez Anos e Dez Manos, exatamente para comemorar na altura aos 10 anos dos mundos complexos. Ok, ok. Não tinha conhecimento desse terceiro? Não tinha o mesmo conhecimento. Não tinha o mesmo conhecimento. Não tinha edição física. Na altura, já se falava nisso e nós também acabámos por fazer só edição digital. Ah, ok. E até desabilizámos grátis. Fizemos uma parceria com a MTV Portugal na altura e também com a Antena 3, etc. E acabámos por desabilizar o álbum de forma gratuita. O que foi ótimo foi um bocadinho também já começar esta vaga que veio depois de fazer só edições digitais e até de desabilizar de forma gratuita para o mal-te ouvir. Altamente. Em 2010, 2011. Foi o grande cena. Muito difícil. Já se estava a perceber que era um off-tour, não é? Já se estava a perceber que a edição física estava um bocadinho já em desuso e que era quase um artigo co-assinador e nós queríamos que a música chegasse às pessoas e, portanto, é pôr, é simbolizar, é pôr na internet, as pessoas é sacarem e ouvirem e, pronto, e tivemos essa remistura do Sam daqui do É Isto Que Eu Quero, que acabou um bocadinho por ilustrar esse último disco, que foi assim um tempo que nos falam disso e, curiosamente, ainda hoje se houver alguma festa que eu toque, esse álbum ainda há muita malta a história que se lembra. às vezes até fico um bocado surpreendido com o pessoal mais novo e os putos que conhecem essa música. Mas isso é bonito, é gratificante. É, 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 às vezes, às vezes ainda somos surpreendidos com a geração, o que é ótimo. Muito raro, mas acontece. Sim, 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 sim. É, 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 é. Estás por aí? Estás por aí? Estou por aqui, sim, estou te ouvindo. E de vez em quando há assim um freeze. Sim, há aí uns freeze, já. Olha, agora, fala-nos um pouco das tuas participações em campeonatos de DJ, DJ-in. Ok. Tu tiveste aí um papel muito forte com algumas... Com um grupo, eu acho que já fizeste um grupo com o Ride também. Sim, com o Ride. Fala-nos um pouco desses teus campeonatos e dessa tua vertente. Eu, infelizmente, quando os campeonatos começaram a aparecer em Portugal, eu já estava, já não estava, pá, já estava numa fase em que já fazia secretos há algum tempo e que já não tinha assim tanto tempo quanto isso para os secretos. Ainda assim apanhei os primeiros campeonatos e, pá, e depois segui a minha vida e comecei a tocar e a fazer outras coisas. Mas lembro-me do primeiro campeonato, que foi o ITF em Lisboa. Foi o campeonato em que, por exemplo, as pessoas não conheciam o Ride, que apareceu o Ride. E o Ride na eliminatória de Lisboa, que eu fiquei em primeiro e eu fiquei em segundo. E depois houve a final no... Houve a final no... Em Gaia, no Articlava Antigo. Antigo. No Articlava Antigo e estou-me aqui a tentar lembrar... Eu lembro que foi a meia final e estou-me a tentar lembrar quem é que ganhou esse campeonato. Eu não sei. Eu não sei se não foi o acesso ou o Ride onde eles ganhou. Estás a ver? Há coisas que a minha memória já não... Mas, basicamente, estive nesse primeiro. Pá, isso foi em... Foi em dois mil e pouco, esse primeiro campeonato, que depois teve essa final no Porto. Depois o DMC também apareceu novamente. E depois houve um dos ITFs que apareceu essa categoria das cruz. Em que era a categoria Show, em que tu podias ter uma cruz. E que eu entrei com o Ride em 2006, 2007. E nós fomos campeões nacionais e depois, no ano a seguir, fomos à Colônia, ao campeonato do mundo, em 2007. E acabámos por ficar em terceiro, pá. Só o topo. Aquilo com um jeitinho, que nós temos ensinado um bocado mais. Tínhamos ali ficado em segundo ou em primeiro. Porque tínhamos um set realmente muito afixe. E foi assim... Foi assim a primeira experiência de portugueses num pódio. Em campeonatos... Em campeonatos, pá, do mundo. Isso acaba por não ser muito falado. Depois o Ride com o Stereo Saur acabaram por ficar em segundo. No ano anterior, eles já eram amigos de... Já se conheciam das Caldas, já tinham o Peru. Houve ali uma altura que o Stereo Saur estava mais... Estava mais desocupado do scratch e fez outras coisas. Mas depois voltou, eu acho, também um bocadinho motivado pelos nossos resultados. O pessoal começou a ganhar também outra pica. O que foi ótimo. Pá, nem que fosse para isso. Se conseguíssemos motivar alguém na altura para fazer alguma coisa... Era uma missão super cumprida. Com terceiro lugar ou não. E depois, obviamente, eles conseguiram ficar em segundo e ser campeões do mundo durante dois anos. Portanto, é normal que este primeiro... Este primeiro pezinho nesse pódio, que foi o terceiro lugar, até nem seja muito falado. Depois disso, pegaram nisso e levaram para o patamar seguinte. Pá, mas sim... Sim, mas isso são os degraus, não é? Tem todo o valor... Tem tanto valor como levantar a tasse. São os primeiros degraus e acho que é bonito, não é? Pá, foi incrível. Foi uma experiência incrível, não é? Foi fixe. Foi bonito na altura. Pá, e passámos muito tempo a ensaiar. Eu ia para as caldas de tempo com raio todos os fins de semana para nós ensaiarmos. Ele ainda vivia lá e ele ainda era miúdo. Eu tinha, pá, aí 20 ou 21. Eu era mais velho. Pá, pronto. Foi uma altura fixa em que eu também tinha mais algum tempo para ensaiar. Pá, depois as responsabilidades começam a aumentar. Não apareceu. E, pá, acabou-se ali o percurso dos campeonatos, que também depois, na verdade, a partir daí começou... Os campeonatos começaram a cair um bocadinho também, porque eu acho que havia pouca gente a ir a ver e, portanto, depois quem organizava não conseguia recuperar o investimento que fazia. E também porque o pessoal mais old school que participava e que se calhar tinha assim um nível mais... Mais médio-alto. Pá, falo do Assessin, ou eu, ou o Cruz Feira, ou mesmo o Raid e outra malta mais antiga também deixaram de participar. E houve ali uma altura que não se deu muito bem uma renovação em termos de, se calhar, de qualidade. E a coisa acabou por ficar ali... Por morrer um bocadinho em termos de campeonatos, o que é uma pena. Mas, pronto, pá, as coisas fazem-se... A arte também evolui de outra maneira e apareceram organizações como os Scratches Anónimos, que estão bastante ativos, que são aqui de baixo, mas que também organizam coisas aí em cima, muitas vezes, e juntam-se com o pessoal aí do Norte. E vão organizando demonstrações e até alguns campeonatos mais pequeninos, mas que vão mantendo o Scratch e a parte da competição ativa, pá, o que é muito importante. É sempre bom teres objetivos e treinar-se para alguma coisa, nem que teres apresentado as tuas rotinas, fazeres vídeos, apresentar vídeos para as redes sociais, por exemplo, ou teres um campeonato, alguma demonstração, é sempre bom teres esse tipo de objetivos. Pá, e a malta do Scratches Anónimos faz isso. Aí havia a malta do Porto que também fazia, o Spot também fez durante alguns tempos, numa cena chamada Smooth the Crowd, acho eu, faziam aí em cima e também acabaram de fazer cá em baixo. Pá, e pronto, vieram assim a seguir aos campeonatos, estava ali sentindo falta de juntar os DJs e fazer algumas demonstras. Acho que é importante, acho que é importante, acho que é importante isso acontecer, até para estimular também, mesmo os artistas já antigos, e aparecer novos artistas, novos DJs, novos B-Boys, novos B-Boys. Um bocado, não sei... Está parado, é. Sem campeonatos é um bocado mais difícil, se tu conseguires motivar o pessoal para fazer Scratches, para ter a sua rotina e treinar, principalmente quando estás numa altura em que o pessoal quer é tocar, não estão muito interessados em fazer Scratches e aprender a sacar a parte mais técnica, a parte mais técnica. Olha o Gama KJ, um grande abraço. Um abraço, um abraço para ele. Estão interessados em tocar, não é? Estão interessados em comprar música e tocar, e ir para a pista e tocar. Olha, agora, não sei se tu vais lembrar desta, qual foi a tua primeira atuação como DJ? E como é que te sentiste? Uau! As minhas primeiras atuações como DJ, na verdade, foram num programa ao fim de semana, eu trabalhei, e antes de começar a fazer Scratches, eu fiz rádio durante muitos anos, e fiz rádio aqui numa rádio local que tinha um programa também de hip-hop ao fim de semana, na altura, feito pelo Rui Miguel Abreu e pelo Joss D. E eu acabei por fazer esse programa mais tarde, acabei por substituir-lhes, eu e o Dimas acabávamos por fazer esse programa também. Qual? Chamava-se Hip-Hop Don't Stop. Hip-Hop Don't Stop. É um programa da Rádio Marginal, foi um dos poucos programas que houve de hip-hop nas rádios aqui do Lisboa, houve quatro ou cinco programas, o Marinho, o Antigo na NRJ, os dois ou três que o Marinho fez na Antena 13, e houve esse da Rádio Marginal, que depois até acabou por ser um programa diário com este momento da Rádio Marginal, e até hoje acho que foi o único programa... Isto é incrível como é que o hip-hop cresceu tanto em Portugal, e como é que não há um programa de programa diário dedicado à hip-hop. Na altura, há muitos anos, havia na Rádio Marginal, e eu acabei por ser o pivô desse programa e fazíamos quatro ou cinco horas de hip-hop e música negra, à noite. Não era só hip-hop, mas tinha uma grande quantidade de hip-hop. E eu comecei a fazer rádio... Agora perdi-me. A tua pergunta era... Ah, e as minhas primeiras atuações... As minhas primeiras atuações foram nesse programa de rádio do Rui Miguel Abreu e do Jossi ao fim de semana, ao domingo, o hip-hop Don't Stop. O Jossi trabalhava na Rádio Marginal e fazia programa durante a semana... Estás por aí? Calma, parei-te a te ouvir. Ok, agora já te consigo ouvir. Desculpa. As minhas setas foram na rádio. Portanto, o público que eu tinha era o público da Marginal, era o pessoal que estava a ouvir. E quando é que tu tiveste... Quando tiveste o contato com o público mesmo, assim, em tipo... Depois da rádio, e depois passava-me tempo em casa, a ensaiar e a jantar-lhe uma coleção disto... Lembro-me que foi em 2000, numa discoteca muito conhecida aqui da zona, que era o News, que até era uma discoteca muito ligada ao ar de rock, que na altura estava muito na moda aqui na zona. E eles começaram a fazer umas festas diferentes. Para o tipo de música que eles passavam na altura, eu lembro-me de em 2000 ser o meu primeiro set para uma pista. Fazer um set de hip-hop e dar-me-me nessa discoteca que era o News, a convite da malta exatamente da Marginal. Eles próprios tinham começado a ser uma rádio rock e quando eu fui para lá trabalhar, estavam também a mudar um bocadinho o espectro da rádio. Estavam a querer passar outras coisas. Estamos a falar numa altura em que saíram, por exemplo, o Bell Honest e dos Beastie Boys, que também foi ali um marco muito grande em termos, não só da carreira dos Beastie Boys, mas na música que se fazia na altura. Misturava, se calhar, uma banda que vinha no passado de música rock e que estava a fazer hip-hop, etc. Portanto, foi uma altura muito interessante ali no final da década de 90 e início de 2001, em termos musicais. Muita coisa estava a mudar, as rádios estavam a mudar. Foram as primeiras edições independentes de hip-hop, sendo que aqui teve o primeiro disco, Os Filhos do Deus Menor, Os Micros, foi tudo de 98, 99 e 2000. Portanto, foi uma altura muito rica musicalmente e do Do It Yourself, e foi muito importante para a cultura hip-hop portuguesa. Olha... Foi a minha primeira atuação. Ok. E sentiste-te nervoso? Ou como é que foi isso? Ainda hoje... Pá, ainda hoje... Pá, obviamente, se tiver uma atuação, estou num festival a atuar para umas 50 mil pessoas, ou no Sudoeste, há poucos anos, toquei para 40 ou 50 mil pessoas, obviamente, tu estás nervoso. Sim, bom, não está. Mais ainda, porque nós tocamos com o vinil e há uma data de coisas que podem correr mal. A agulha pode estar suja, o vinil pode saltar, o juiz diz que sei isto, aquilo. Isso também é parte da piada. Isso para mim é... É isso que também dá a adrenalina, é a hipótese de alguma coisa correr mal. Daí foi fixe eu ter passado por aquela fase de campeonatos em que tu trenavas, 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 para que no dia a coisa corresse o mais limpo possível, sendo que tu já sabias a partir daqui a haver sempre alguma coisa que falhava. Que ia falhar. Que ia saltar. Tranquilo, mas é a maneira como também tu lidas com isso. Isso dá-te uma bagagem muito boa para depois tu de casa ao vivo. Depois disso, tu estás preparado para absolutamente tudo o que possa acontecer. Depois tu fazes essa passagem pelos campeonatos e toda a parte. E pronto, as coisas interligam-se e é muito importante. Mas sim, claro, às vezes eu fico nervoso. É normal. Eu acho que isso é bom. Sim, é uma adrenalina, é ali aquele miudinho, mesmo quando também danço. Há sítios que não tem aquele respeito, sabe? Uma pessoa, por muita bagagem que tem, há momentos especiais e há momentos que uma pessoa fica ali tipo umas controlas. Já tens aquele pulse que... Não, mas eu o controlo. Claro, claro. Mas ganho mais ganhando. É isso que a experiência também traz isso, não é? Exatamente. Olha, agora tenho aqui uma pergunta, também com alguma curiosidade. Alguma vez pensaste em lançar alguma mixtape com vários artistas? E se achas que foi importante as mixtapes que o Cruz e o Bombergec também lançaram para a cultura hip-hop? É claro, foram essenciais. Na altura, foi através dessas mixtapes que nós conhecemos... Por exemplo, para quem estava em Lisboa, Cruz na altura fez uma mixtape que misturava com o pessoal do Porto com o pessoal de Lisboa. E agora não me lembro do nome dessa mixtape. Cosa Nostra? Não sei se é Cosa Nostra ou outra... Mas o Cruz fazia muito isso, ou seja, as mixtapes do Cruz foram muito importantes para nós nos conhecermos uns aos outros, na verdade. Exatamente. Na altura não havia internet, ainda não havia Mirk e não havia nada. Não havia i-fi, não havia nada. Portanto, as mixtapes na altura foram a única maneira de nós nos conhecermos uns aos outros, para além de se calhar de festas e coisas que foram acontecendo depois um pequenininho por todo o país. Mas aí tu só conhecias os nomes maiores. Só conhecias os Mães da Gapes da Vida e as bandas maiores do Porto que... Olha, a Ressurreição também, outra mixtape. Portanto, as mixtapes do Bomberjack. Antes fez uma mixtape na altura, a Colisão Ibérica nos pôs a conhecer nomes do Espanhol depois. Espanhóis. Que eram completamente desconhecidos. O Cruz, o Acessi, e também foram as mixtapes foram essenciais. Também por ser dessa altura eu tive duas mixtapes também. Tive uma mixtape que se chamava Questões, que teve alguns inéditos também portugueses, mas que já misturava muitas coisas estrangeiras. Acabei por, também graças ao programa de hip-hop que eu fiz, acabei por ter shoutouts do Guru, dos Gangstar, dos Outcasts, e de outros times. E na altura, o pessoal, como é que conseguiste aqueles incríveis? Era uma coisa perfeitamente, hoje em dia pagas para ter shoutouts, e é uma coisa que se tiveres dinheiro consegues, mas na altura não havia esse negócio dos shoutouts. Eu consegui esses shoutouts porque eu entrevistei-os para a rádio, para o programa de hip-hop e para os programas diários que eu fazia na rádio marginal, e na altura pedi um shoutout para mim, como fazer o programa de hip-hop para o fim de semana e para as mixtapes que eu ia fazendo. Portanto, tive essa mixtape com questões e tivemos outra mixtape, que era um estilo marginal, que era uma mixtape de improvisos que nós gravámos em quatro sessões de hip-hop de On The Stop para o fim de semana e o Dimarco. Convidávamos os MCs para irem lá em direto, eu fazia a parte dos instrumentais e sempre a mixar, e eles estavam a rimar no microfone, fizemos quatro sessões e editámos. Portanto, ainda sou do tempo das mixtapes, para ver o antigo que eu sou, ainda tenho a oportunidade de editar dois mixtapes, eu estou a falar em cassete mesmo. Sim, sim. Estou a falar em cassete, não aceito em outro formato. Mas lá está, eu não tinha conhecimento de mixtapes tuas. Não tinha conhecimento de mixtapes tuas. Daí a minha pergunta, também és antigo e estás vendo por dentro da cena da cultura hip-hop, daí a minha pergunta. Se calhar não foram muito claros, porque se calhar tiveram um ou dois títulos no Porto só e poucos exemplares e pouca gente aí do Porto deve ter essas mixtapes. Eu sei que há malta que já me mandaram, às vezes mandam foto, já me disseram que tem, etc. Outra coisa engraçada, agora por falar nos freestyles e nas mixtapes, esse programa depois de diário que nós fizemos na Rádio Marginal, eu fazia uma coisa muito engraçada, pá, que também nunca mais fez, que era uma coisa que na altura até eram um bocado loucos para quem ouvia para a primeira vez, que era, eu punha instrumentais a tocar e eu punha pessoal pelo telefone a improvisar em cima dos instrumentais. O pessoal telefonava e improvisava, improvisava, e montes de malta aqui da zona, aqui de Carcavelos e isso, montes de malta que hoje faz hip-hop, epá, fez isso na altura, eu não sei se o KJ não foi um deles, mas eu lembro-me de outros, malta que hoje ainda faz hip-hop e o pessoal que ainda se mantém, começou a fazer as coisas assim. Fui incrível. O pessoal telefonava e improvisava por telefone. Que grande cena. E acho incrível, continuo a achar incrível como é que passados tantos anos, estou a dizer isto sempre há 15 anos. Isto foi para há 15 anos, na boa, ou mais. Foi. Há mais de 15 anos. Como é que passados este tempo todo, com o consumo de hip-hop tão grande, hip-hop está presente em todos os festivais, os artistas de hip-hop são os que mais vendem em Portugal, mais views têm, mais seguidores têm. Até passagens na rádio aumentaram. É incrível como é que passados estes anos todos. Não há um programa diário de hip-hop, não há vários programas que deem mais atenção ao hip-hop e ao hip-hop racional nas rádios. Sei que o mundo faz um programa de hip-hop aí na... Sim, na nova era. É a quarta-feira se acabou eu. E há uns apontamentos aqui embaixo. Há o Rimas e Batidas também na Antena 3 do Rima e Galabreu. Pá, eu faço um programa no oxigênio que é o SoulSphere assim, que não é um programa de hip-hop, é um programa de música negra, mas que também tem hip-hop. Mas é incrível como é que... Pronto. Achei que por esta altura não está mais... Não está mais... Está mais individual. Talvez uma rádio só de hip-hop, mas se calhar um programa diário de hip-hop, talvez, não sei. Não é o que eu estou a fazer. Mas isso era quase um papel que uma rádio deveria ter, eu acho. Seja uma rádio online ou uma rádio mesmo nacional ou outro tipo de rádio. Sim, sim. nesta altura que houvesse um programa que falasse sobre hip-hop. Não estou a falar só sobre hip-hop nacional. Um programa de hip-hop que até depois até podia ir aqui um bocadinho outros gêneros ao R&B ou ao Soul. Mas é incrível como é que não há um programa diário do género. Se calhar a cena está tão... A cena se calhar está tão individualista. Não, eu acho que ainda há uma... A cena está tão individualista que eu acho que se calhar nem convém à coisa. Não sei, digo eu, uma opinião. Estás por aí, brother? Isto parou. Estás por aí? Eu tenho uma teoria... Estou-te a ouvir. Sim. Ah, ok, ok, ok. Eu tenho uma... Eu não sou muito teorista da conspiração, mas nisso estou mais um bocadinho virado para a conspiração. Eu acho que mesmo com a evolução que o hip-hop e que a cultura hip-hop teve em Portugal, ao final destes anos todos ainda há uma resistência ao rap. E há uma resistência nas pessoas que tomam as decisões nas pelícias de rádio. Só não há mais porque é impossível resistirem ou realmente ao que os miúdos querem. E as pessoas, os putos hoje em dia o que querem é hip-hop e trap. E isso vê-se nos festivais, nas viagens finalistas, até as rádios mais... acabam por ter que ter porque os views no YouTube, os streaming do Spotify nas rádios... Isto está a parar, boé. Isto está a parar, boé. Estás-me a ouvir? Está em dados, está em dados. Sim. Depois você sair do sítio da casa onde tu estás. não, não, não deve ser, deve ser, não sei, deve estar mal, está se calhar a fazer lives e aqui... E a coisa que não se ouve e agora já se ouve bem? Está-se a ouvir bem? É o Nocas, o Infinito, não sei se conheces. Está aí a Lady N também. Ou se foi só ao Paulo? Não sei onde é que fiquei. Ok, estamos aí. Conseguem nos ouvir? Agora, penso que agora sim. Estou-te a ouvir bem agora. Pronto. Olha, e a tua net, está a ver? Está bem? Está bem? Que ainda acho que há uma resistência à música, ao rap. Ainda há... A minha está. A minha por aqui está tudo bem. Ok, ok. Continua, desculpa, desculpa resistir. Como eu estou a entrar através da tua transmissão, é normal que se calhar esteja tudo a ir abaixo. é capaz de ter ido abaixo. Mas pronto, adiantamos. Agora está bom, agora está fixe. Chuta à próxima. Ok. Olha, achas que o Scratch é uma ferramenta importante para um DJ? Sai e entra alguém, estão aqui a dizer. Vamos já, vamos já sair e entrar agora. Olha, agora, achas que o Scratch é uma ferramenta importante para um DJ? De vez em quando deixas-te ouvir. Agora, consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Queres sair e entrar de novo? Sim. Ok, podemos tentar. Com algumas interrupções. Queres sair e voltar a entrar? Não sei. Bora? Ok, podemos tentar. Também está a acabar agora à primeira hora. A next time. Está cheio para parar. Continuas a parar. Pelo menos eu aqui continuo a ver-te a parar. Vamos, vamos voltar a entrar. Podemos, podemos tentar de novo. Estás por aí, brother? Estou, mas estou-te a ver sempre a frisar. Se calhar é melhor sair e voltar-te a entrar. Ok, vamos então tentar. Eu vou desligar e tentar entrar de novo. Ok? Está no fris o B-boy. Ok, malta. Até já, malta. Até já. É isso. Nós voltamos já. Até já, até já. Tchau.